Não, não se enganem, ele não está aqui, infelizmente, não. Lázio Matumbe, a voz do negro mais ruim da Bahia, um negão enorme, maravilhoso, ocupado, grande, é difícil carregar ele, não é todo mundo, Lázio, não é carregar ele. Infelizmente, não agora, mas eu ainda trago o Lázio para cantar comigo aqui em São Paulo, é uma promessa para mim e para vocês. E agora vamos fazer sem ele, mas pensando nele, pensando nos negros da Bahia, nos negros do Nordeste, nos negros do Brasil. Negão, se bora! Aplausos Negam, a limitação de essa negação Negam, a limitação de um negro, amor Negam, que aqui tem preto, negam Negam, que aqui tem preconceito, tipo Negam, a limitação de essa negação Negam, a limitação de um negro, amor Mas já vou cantar, onde com você eu vou Com o canto do olho, lança um certo, mas tem linda razão Ainda não sabem, mas sabemos que a opressão É a falta de pressa, opressor, fim de perdão A quem não perdeu tempo e há muito tempo perdoou Mas nunca esqueceram, não Me chamam, me xingam, mas me leve com você, eu vou Negam, me chamam, me xingam, mas me leve com você, eu vou Negam, que aqui tem preto, negam Negam, que aqui tem preconceito, tipo Negam, a limitação de essa negação Negam, a atitude de um negro, amor Mas já vou cantar, onde com você eu vou Com o canto do olho, lança um certo, mas tem linda razão Ainda não sabem, mas sabemos que a opressão É a falta de pressa, opressor, fim de perdão Negam, que aqui tem linda razão Negam, me xingam, mas me leve com você, eu vou Me chamam, me xingam, mas me leve com você, eu vou Mandela, 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 Mandela Mandela, 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 repito Mandela, Mandela, Mandela Achei que a cena é a baiana, que tem nada dessa baiana, mas a baiana me vai Eu disse que eu vim do Senegal, montado no cavalo de pau, baiana me desmorto Olha aqui, me queijo pro tudo, baiana, deixa disso, vou reclamar pro me escondido Olha aqui, me queijo pro tudo, baiana, deixa disso, vou reclamar pro me escondido Mandela vir, Mandela aqui, Mandela cá Mandela vir, Mandela vir, Mandela cá Mandela porque vai, Mandela, Calma, vamos lá Mandela, 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 Mandela Mandela, 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 Mandela pinta Mas ela me achou, me matou, quando acabou, sigo, agora tô indo a pé Eu disse que eu vim do pé com o dedinho, mas ela me achou, vai ter que me matou Quando acabou, sigo, asseguro que tô indo a pé Quando ela vir, quando ela vir, quando ela cá Quando ela vir, quando ela vir, quando ela cá Mandela Mandela Mandela